Limeira recebeu nesta quarta-feira para a 2ª Assembleia do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social técnicos de 30 cidades do estado de São Paulo. A abertura do encontro, realizado no Teatro Nair Belo, teve a presença do prefeito Mário Bochon, da vice-prefeita Erika Tanque, da presidente do CeproSom, Maria Alcélia Damasceno, e da presidente do Coegemas, Magali Basile. O chefe do executivo destacou os avanços do município por meio do CeproSom. O cartão alimentação, que é um avanço, a plataforma que controla a distribuição de cestas básicas em todo o município, dando a oportunidade de que todas as instituições que distribuem cestas saberem ao certo quem está recebendo, quando recebeu. Isso são situações importantes que certamente serão compartilhadas aqui nesse momento. Durante o encontro, o público acompanhou a apresentação de vídeos sobre as ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com Idosos e do canal Juntos e Separados. Apesar da pandemia, nós criamos aqui dentro do CeproSom o Juntos e Separados, que foi um programa semanal de contato via internet com os nossos idosos da terceira idade. O evento teve como objetivo aproximar os gestores para a troca de experiências na área da assistência social. Nós temos um planejamento de atuação em todas as cidades do estado de São Paulo durante o período de gestão, aproximando o colegiado do gestor da assistência, fazendo essa interlocução com as demandas regionais para aproximar o processo de gestão e fortalecer o sistema único do SUAS. A programação do evento seguiu com a palestra Trabalho Social com Famílias, ministrada pela Mestre em Gestão e Políticas Públicas pela FGV, Renata Ferreira, que falou sobre os desafios e perspectivas do contexto pós-pandemia. O encontro também teve informações sobre os Conselhos Estadual e Nacional de Assistência Social. Nós hoje estamos trazendo para Limeira e para a região este tema que é tão importante, que é a discussão da assistência social, especialmente em momentos que nós estamos vivendo. Então, agradeço muito ao prefeito Mário Botchon, ao Célia, que é nossa tesoureira dentro da nossa diretoria, para trazer essa oportunidade de reunir municípios, estado, para discutir a política de assistência social.